Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Raniel Linhares, do canal Engenheiro do Dinheiro. Hoje eu trago para você a parte introdutória de como se investir na Bolsa de Valores. Um número cada vez maior de brasileiros tem recorrido à Bolsa de Valores para investir. Já são quase 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Um número imenso, tem aumentado muito. Esse ano de 2020 tem tido destaque. Muitas pessoas têm recorrido à Bolsa de Valores para fazer seus aportes e para colocar o seu investimento de olho em uma boa rentabilidade, certo? Muitas vezes, quando você está entrando nesse universo da Bolsa de Valores, são muitos termos técnicos, são muitas informações que você fica meio perdido. Pensando nisso, é que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que é uma espécie de mini curso rápido com a parte introdutória e algumas informações que é importante você saber na hora de investir na Bolsa de Valores, tá certo? Mas antes disso, não esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, dê aquele joinha, ative as notificações, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, que é muito importante para a propagação desse conteúdo, tá bom? Vamos ao nosso vídeo. Vamos lá, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um mercado que é organizado para compra e venda de ação, certo? Então, o que acontece? As empresas estão precisando de dinheiro, certo? Estão precisando aí de aporte de recursos. O que é que elas fazem? Elas colocam, fazem o processo que se chama abertura de capital, ou IPO, né? Que é a sigla IPO, que é a oferta inicial de capital, certo? Que aí é para captar recursos, né? E a partir daí, ela reinvestir na empresa. A partir do momento que você comprar essa ação, você está aí automaticamente se tornando sócio da empresa. Nesse processo inicial, quando a empresa está começando, é feito um estudo, né? Com base na oferta de ações e na eventual procura dessas ações. Com base nesse estudo de oferta e procura, como na lei do mercado normal, né? A partir daí, é definido o preço inicial que as ações serão vendidas. Esse processo de compra e venda de ações, existem dois tipos, né? Existe o mercado primário e o mercado secundário. Como é o mercado primário? A empresa acabou de ofertar suas ações na bolsa de valores, certo? Então, eu fui lá e comprei a ação aí na B3, ou em quem está ofertando as ações da empresa. Então, esse meu primeiro contato, essa minha primeira compra com essa ação que foi comprada, é uma compra do mercado primário, certo? Mas, de repente, vamos lá, eu já comprei essas ações e agora eu repasso para um outro investidor, certo? Esse meu repasso das ações que eu comprei para um outro investidor é chamado de mercado secundário. O que são ações? A ação, pessoal, é a menor parte de uma empresa, certo? Você compra uma parte da empresa, a empresa aí é subdividida de acordo com o valor e com o percentual do capital social da empresa que vai estar à venda na Bolsa de Valores. E, a partir daí, nessa pequena parte, na menor parte desse capital social que está lá na Bolsa de Valores, é chamada a ação. Então, quando você compra uma ação, você está automaticamente se tornando sócio da empresa. Então, vamos lá. Você já entende como é ser sócio de uma empresa. Quando você é sócio de uma empresa, seja na Bolsa de Valores, ou seja se você resolveu abrir uma empresa, ou se você foi convidado a fazer parte de uma sociedade aí, você já sabe. O fato de você ser sócio lhe traz o bônus e lhe traz o ônus. Lhe traz o bônus, que são aí os eventuais ganhos, os eventuais lucros, os eventuais crescimentos, e lhe traz também o ônus, lhe traz a responsabilidade. No caso da Bolsa de Valores, você não tem responsabilidade, mas você tem o risco. Qual é o risco? Desvalorização. A empresa pode quebrar, que é um cenário mais trágico, né? Mas, hoje em dia, é muito mais difícil disso acontecer, porque você acompanha e você monitora muito as empresas, né? O momento principal nesse processo de você investir na Bolsa de Valores é que você tem que fazer a escolha certa. E, obviamente, que uma empresa que eventualmente veio a quebrar, uma grande companhia que quebrou, que você não tinha acesso a todos os balanços, que ela fraudou aí os balanços, isso pode sim acontecer. Ou pode, por exemplo, numa crise como nós estamos vivendo hoje, que é do coronavírus, as empresas terão aí uma grande desvalorização. Mas esse é um cenário atípico, que ele não acontece, né? Não acontece todo o tempo. Então, quando você escolhe uma boa empresa, uma empresa com saúde financeira, uma empresa com boas perspectivas de crescimento no curto, médio e longo prazo, a sua probabilidade de ter um prejuízo aí, ela vai lá pra baixo, certo? Então, o processo de escolha é decisivo na sua rentabilidade e no seu retorno financeiro. Com relação às ações, aos riscos e benefícios, é basicamente isso. Se você comprou uma ação e a empresa desvalorizou, aí o seu capital automaticamente vai derreter. Se você colocou mil reais aí nas ações a dez reais, por exemplo, e de repente a ação passou a nove reais, a oito reais, seu capital vai derreter de acordo com a desvalorização da empresa. Ao mesmo tempo, que se você comprou as ações aí por dez reais, por exemplo, e ela só aumenta, vai onze, doze, treze, quatorze reais, seu capital vai aí se multiplicar, né? E você aí pode ir reinvestindo esses valores que você vai, que vai aumentando aí no seu capital. E tem um outro detalhe. Com relação à valorização, com relação aos seus ganhos, existem duas formas de você faturar, digamos assim. Você tanto ganha quando a ação que você comprou, ela valoriza, como você também ganha com o recebimento de dividendos, né? Nós vamos ver aqui um pouquinho adiante os tipos de ações. E existem ações, as ações preferenciais, elas dão preferência ao pagamento de dividendos, que é aí a divisão dos lucros da empresa para os sócios. Como você, quando você comprou a ação, você se torna o sócio da empresa, então, automaticamente, você vai receber aí esses dividendos, que podem ser mensais, trimestrais, semestrais, ou até mesmo anuais. Existem três tipos de ações. Primeiro, ações ordinárias, ações on. São as ações de final 3, certo? Então, por exemplo, BBDC 3, que é o Bradesco 3, ou aí VVAR, via varejo 3, e várias outras. Todas de final 3 são ações ordinárias. Nessas ações, elas dão preferência ao voto, certo? Ou seja, quem tem ação pode aí tomar, tomar par das decisões da empresa e pode, inclusive, participar. Lembrando que o poder do seu voto, ele é proporcional à quantidade de ações que você tem, no caso, as ações ordinárias, as ações on, que são as ações de final 3. As ações preferenciais são as ações de final 4, por exemplo, o BBDC 4, Petro 4, e todas as outras de final 4, certo? O que acontece com as ações preferenciais? Elas dão, como o nome já diz, preferência ao recebimento de dividendos. Então, se você tem as ações de final 4, é porque você aí está preferencialmente interessado em receber dividendos, que são os lucros que a empresa vai distribuir e vai lhe passar a sua cota proporcional ao número de ações que você tem. Por fim, nós temos as UNITs, que são Certificado e Depósito de Ações. As UNITs, elas são a junção de ações ordinárias com ações preferenciais. Geralmente, uma ação ordinária e duas ações preferenciais. Então, você está comprando aí três ações em uma só, que são as chamadas UNITs. Agora, falar das empresas com relação aos tamanhos, que são mais alguns termos aí que você costuma ver quando está se falando na Bolsa de Valores. Por exemplo, Blue Chips. Blue Chips são as empresas de grande porte na Bolsa de Valores. São empresas em que o percentual que elas têm lá na Bolsa de Valores representa um percentual considerável da própria Bolsa de Valores. Então, são empresas grandes aí como Petrobras, como Vale, como Ambev, como Itaú e são as chamadas Blue Chips. As Mid Caps são as empresas de porte intermediário, são empresas aí que não são Blue Chips, mas também não são Small Caps. Elas estão num nível aí intermediário, ocupam um patamar intermediário na Bolsa de Valores. E nós temos as Small Caps, são empresas aí, alguns especialistas indicam aí de 200, até 3, 4 bilhões de reais de valor na Bolsa. São empresas um pouco menores, certo? Geralmente, não sempre, mas as ações são um pouco mais baratas. São as chamadas Small Caps. Muitas vezes, quando você está começando, você quer começar aí um investimento numa ação um pouco mais barata, existem muitas Small Caps com boas perspectivas de crescimento, muitas vezes, com grandes probabilidades de ganho, desde que você analise a empresa aí e se planeje no médio e longo prazo. Em todo esse processo, a parte mais importante é o processo de escolha das ações, das empresas que você vai comprar, certo? Para fazer essa escolha de forma consciente, existem dois tipos de análise, existem dois tipos de analistas que você vai aí escolher um tipo e vai, ou mesmo, você pode utilizar os dois, que é até uma forma mais segura de você investir, que é a análise técnica e a análise fundamentalista. Na análise técnica, que é aquela análise feita pelos gráficos, você vai estudar aí o volume de compra das empresas, você vai estudar quais são a quantidade de compradores que estão interessados na empresa, a quantidade de vendedores que estão interessados em vender aquela ação, você vai estudar o volume de negociação e também as probabilidades, o que já aconteceu quando as ações estão em determinado valor, o que pode acontecer quando a ação cai para tal valor. Então, com base nessas estatísticas, nessas probabilidades e na análise gráfica, é que você vai definir aí se está na hora de comprar ou de vender uma ação. Esse é o processo de análise técnica. Vamos agora para a análise fundamentalista. Como o próprio nome já diz, na análise fundamentalista, você analisa os fundamentos da empresa. Você vai aí analisar o balanço patrimonial da empresa, você vai analisar o crescimento da empresa, você vai analisar principalmente a saúde financeira da empresa. Certo? Você vai analisar a empresa tem dinheiro em caixa, como é que está o preço dessas ações. Realmente, essas ações não estão caras, essas ações não estão baratas. Qual é a rentabilidade da empresa? Qual é o ROI? E são diversos termos. ROI, margem bruta, margem habítida, PL, liquidez corrente, todos esses termos fazem parte da análise fundamentalista que você vai juntar todos esses termos e você vai analisar. Se a empresa está saudável, o que acontece? Vamos já. Considerando aí, vamos fazer uma análise mais generalista, digamos assim. Quando você vai se associar? Digamos que você tem dois vizinhos aí. Você tem um vizinho que vende pastel, por exemplo, ele é extremamente organizado, ele tem estoque, ele tem dinheiro em caixa, ele já está pensando aí em abrir uma barraca de pastel maior, já está se organizando, tem dinheiro em caixa e mesmo que ele não venda nada hoje, ele já vai conseguir aí se manter durante um bom tempo porque ele é organizado. Mas você tem do outro lado, o outro vizinho aí que vende pão, que tem uma padaria, mas é extremamente desorganizado, não controla seu fluxo de caixa, não sabe o que entra, nunca tem dinheiro em caixa para as suas despesas aí ordinárias, mais emergenciais, ou seja, tem zero liquidez imediata, zero liquidez corrente, então você vai querer investir em qual? Obviamente, você vai investir, vai querer uma sociedade com o seu vizinho que é mais organizado, com o seu vizinho que tem dinheiro em caixa, com o seu vizinho que tem perspectivas de crescimento do negócio, certo? Então, com base nisso, quando você vai para a bolsa, você vai com esse mesmíssimo pensamento, você vai investir nas empresas que você acredita que vai crescer, certo? E uma coisa que eu falo para vocês agora, é muito importante que você, você e apenas você, decida qual ativo comprar, quais são, obviamente, nós monitoramos o mercado, e esse monitoramento do mercado, porque é muito importante, você tem que estar 100% ligado no que acontece no Brasil, no que acontece fora do Brasil, quando você investe na bolsa de valores, é assim, é muito importante que você tenha um máximo de informações, mas para que é esse máximo de informações? É para que você saiba qual ativo você vai comprar, qual é a hora que você vai comprar, em qual preço você vai comprar, e eventualmente, de repente, você sabe que uma empresa, daqui a pouquinho, tem notícias, tem sinais, os balanços começam a ficar muito negativos, então você sabe que talvez seja a hora de você largar esse papel, então é muito importante que você defina seus critérios, certo? Não compre uma ação apenas porque alguém disse que ia comprar, por um simples motivo, certo? Ninguém tem certeza de nada na bolsa de valores, justamente porque o nome é renda variável, na renda fixa, quando você investe, você sabe exatamente quanto você vai receber lá no final, na renda variável, não, você não sabe se você compra a empresa por 15, ela vai estar 12, 13, 14 amanhã, ou se você comprou por 15, ela vai estar 7, 8, 9, ninguém sabe disso, nós usamos, utilizamos todos esses sinais para ver quais são as tendências, uma empresa saudável, uma empresa que está aí com a tendência de crescimento, uma empresa que está em expansão, uma empresa que tem dinheiro em caixa, o que vai acontecer com essa empresa? Salvo no mal maior, essa empresa vai crescer, ela vai se valorizar e o seu dinheiro vai se multiplicar, certo? Então, são basicamente esses critérios, mas é sempre muito importante que você defina os seus próprios critérios, porque só quem sabe do seu dinheiro é você, só quem sabe quanto tempo vai ficar lá é você, muitas vezes eu compro uma ação que eu espero aí duas, três semanas para depois eu vender, imagina se eu dou uma dica para a pessoa comprar a ação e se ela fica com essa ação e daqui a pouco você vai se desvalorizar, porque ela não tem o entendimento que eu tinha ao comprar essa ação, certo? Então, é importante que você defina seus critérios, obviamente que todas as informações que nós passamos aqui são justamente para lhe subsidiar e lhe dar segurança na hora de fazer essa escolha, tá certo? Então, resumidamente, a análise fundamentalista é a análise que verifica aí a saúde financeira, a capacidade de crescimento da empresa. Existem algumas modalidades, quando você vai investindo na Bolsa de Valores, mercado de opções, mercado de day trade, swing trade, o que são aí? Vamos lá, no day trade, no day trade você tem que comprar a ação e vender no mesmo dia, por isso que o nome é day de dia, dia trade, você tem que finalizar, você tem que finalizar essa compra e venda no mesmo dia, certo? São operações extremamente arriscadas que requerem um nível de entendimento, um nível de conhecimento do mercado muito alto. Então, para quem vai operar day trade, é muito importante que você estude bem antes, que você estude o mercado, que você tenha um conhecimento de análise técnica muito interessante para poder operar aí no day trade. Swing trade, os swings são, você tem vários dias aí, você pode comprar hoje e vender amanhã, já seria um swing trade, você pode demorar uma semana, meses ou até mesmo anos, certo? Então, no swing trade você compra, compra aí no planejamento ao médio e longo prazo, que é o ideal, né? Quando você vai fazer o investimento, não imagine que você vai tirar seu capital em um mês, dois meses, três meses, em semanas, porque isso pode acontecer, pode, mas é pouco provável, né? Quando você investe numa empresa, apostando no crescimento dela no médio e longo prazo, certamente seus lucros vão vir aí de uma forma mais consistente. Então, vamos lá. Depois que você já teve, já tem todo esse conhecimento introdutório, você já aprendeu aí, já fez, já fez um esboço inicial em quais ações você quer investir, então, a partir daí, você já vai para a prática, vamos agora, qual é o procedimento para você investir na Bolsa de Valores. Então, você vai escolher uma corretora ou um banco, certo? Existem algumas corretoras que cobram taxa de corretagem, e o que é a taxa de corretagem? É a taxa de compra e venda por cada lote de ação. Então, é muito importante que você, principalmente nessa fase inicial, para você que está aí começando agora, para você que vai entrar com pouco capital, que você escolha uma corretora que não pague taxa de corretagem, né? Existem duas corretoras que não pagam a taxa de corretagem. Se você ainda não sabe operar nessas corretoras, eu já tenho um vídeo. Para operar pela Clear, certo? Você vai aprender nesse vídeo aqui, eu mostro o passo a passo, como é que envia a ordem, como é que é a compra, como é a venda, como é o Home Broker da Clear. E se por acaso você quer operar pelo Banco Inter, que também tem uma plataforma e que você também pode comprar ações, você pode ver esse vídeo aqui, que também vai lhe ensinar como é esse processo, certo? Vamos lá. Quando você vai comprar ação, você pode comprar em lotes de 100, que são os lotes padrão. Então, por exemplo, o código da Petrobras é PETR4, certo? Então, você colocou isso aí, esse código lá para comprar ação, já aparece automaticamente sem ações. Então, com esse código, você não compra menos de sem ação. Você pode comprar dois lotes, que são 200, três lotes, 300, mas menos que isso, você não compra. Se você quiser comprar no mercado fracionado, que são frações de lote, aí você pode, ao invés de colocar PETR4, você coloca PTR4 e acrescenta o F de mercado fracionado. aí, automaticamente, vai aparecer a opção de 1 a 99 ações, certo? Então, se você quer comprar no mercado fracionado, nessa fase inicial, você está com pouco recurso, você quer comprar uma ação, por exemplo, você vai poder comprar uma ação no mercado fracionado. Vamos lá, o passo a passo. Você vai abrir a sua conta em uma corretora, você vai transferir o seu dinheiro para essa conta da corretora. Diante disso, você já vai escolher suas ações, você já vai estar com suas ações em mão, com suas opções. E só uma observação interessante aqui, pessoal, olha, existem empresas boas, existem empresas extremamente saudáveis na Bolsa de Valores, obviamente isso. Mas tem um detalhe, é muito importante você saber a hora que você vai comprar ou que você vai vender a ação. Por exemplo, existem empresas que são muito boas, que estão extremamente saudáveis, mas que de repente ela está em um patamar ali, ela chegou no topo, que ela vai ficar aí em um ano, dois anos, ou talvez alguns meses, ou talvez até anos nesse patamar de R$ 75, R$ 76, R$ 77, com a baixa variação, certas são ações menos voláteis, que ela vai segurar em seu capital, mas que não vai crescer tanto. Então é muito importante nessa escolha da ação que você também verifique o comportamento dessa ação nessa análise gráfica de quais são as perspectivas de crescimento dessas ações. Então nesse processo de escolha, eu quero que vocês também levem em consideração isso. Então você abriu a conta, você já transferiu o seu dinheiro, você já sabe quais as ações vai comprar, você simplesmente vai acessar o site no processo de compra que se chama Home Broker, tem o Home Broker da Clio e qualquer outra corretora é onde você vai comprar e vender a ação. Você vai colocar o código aí, seja de 100 ações no mercado convencional ou seja no mercado fracionário de 1 a 99, aí você vai comprar e vai finalizar sua compra que finalizou o passo a passo para você comprar suas ações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Eu fiz aqui com todo carinho para vocês para que vocês possam entender, tem um número cada vez maior de pessoas buscando essas informações e é muito bom que você tenha esse conhecimento inicial antes de entrar na Bolsa de Valores. Então eu resolvi fazer esse vídeo mais introdutório para quem está começando. Então se você está começando é importante, se você gostou desse vídeo se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê um joinha e compartilhe aí, mande para os seus amigos, diga o que você gostou, que eles também vão entender um pouco mais da Bolsa de Valores. Eu tentei aqui ser um pouco o mais claro possível e eu espero que vocês tenham gostado e eu quero saber se vocês gostaram, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então tenham todos uma boa semana e quando for comprar na Bolsa de Valores, boas compras. Até mais!